É a fonte do funk, tá bom? DJ GHDSD, pra deixar bem claro Próxima estação, vagabundo dos bons Sucesso, porra Ela faz de tudo Pra enxergar os moleque Ela faz de tudo Pra enxergar os moleque É na Marconi, no Doce Ou então na 17 Pum, pum, sobe, tobe Pum, 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 pum Desce, pum, pum, sobe Pum, 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 desce, vai, vai Pum, pum sobe, pum, 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 desce, vai, vai Putaria, putaria No Doze de madrugada Putaria, putaria No Doze de madrugada Uma no GH Te dá várias catucada Uma no GH Te dá várias catucada Muriel Azevedo Te dá várias catucada Clac, clac, clacradão de Puta pra todo lado, o assunto da noite comentada e divulgada Além de tudo o pai é chefe, chata e enjoada Além de tudo o pai é chefe, chata e enjoada E o GH, porra, nós é os mito que imita E bota ela de quatro E nós é os mito que imita E bota ela de quatro Tá lazer o bailão, GH leva pro baraco Tá lazer o bailão, nós te leva pro baraco E nós é os mito que imita E bota ela de quatro E nós é os mito que imita E bota ela de quatro E bota ela de quatro DJ GH, DSD, pra deixar bem claro Próxima estação, vagabundo dos bons Sucesso, porra Sucesso, porra Ela faz de tudo Pra estigar os moleque Ela faz de tudo Pra estigar os moleque Ana Marconi no doce Ou então na dezessete Bumbum sobe, top, top Putaria, putaria, no doze de madrugada Putaria, putaria, no doze de madrugada Uma no GH, te dá várias catucada, catucada Uma no GH, te dá várias catucada Murilo Azevedo, te dá várias catucada Lacradão de Oclei, puta pra todo lado O assunto da noite comentada e divulgada Além de tudo o pai é chefe, chata e enjoada Além de tudo o pai é chefe, chata e enjoada E o GH, porra, nós é os mito que imita E bota ela de quatro E nós é os mito que imita E bota ela de quatro Tá lazer o bailão, GH leva pro barraco Tá lazer o bailão, nós te leva pro barraco E nós é os mito que imita E bota ela de quatro Aqui nós é os mito que imita E bota ela de quatro E bota ela de quatro DJ GH, dsd, pra deixar bem claro Próxima estação, vagabundo dos bons Sucesso, porra Sucesso, porra